Nesta segunda parte vamos discutir de que forma é que o planeamento e os conteúdos de e-learning preparados para a unidade curricular podem contribuir para o objetivo de proporcionar a mesma experiência de ensino e aprendizagem independentemente da localização. O planeamento prévio do trabalho que pediremos aos estudantes é fundamental para o sucesso de qualquer modelo educativo, mas ainda mais deste que aqui proponho. O que irei discutir nesta altura é a forma como jogo que deve ser realizado esse planeamento e que pode ser exemplificado através do endereço curto aqui indicado e que nos servirá de tema de conversa para este ponto. Depois do planeamento passaremos aos conteúdos, nos quais para o modelo que aqui defendo, os vídeos com as apresentações pré-gravadas desempenham um papel principal. Vou mostrar alguns exemplos da inclusão deste tipo de conteúdos no Canvas e da forma como proponho que sejam usados. Os conteúdos publicados na plataforma de e-learning definem largamente as atividades de aprendizagem realizadas pelos estudantes. Por isso terá que haver conteúdos para trabalho autónomo e reflexão, conteúdos para discussão e para outras formas de trabalho. É sobre estes outros conteúdos que iremos falar através deste exemplo que mostra uma discussão no Canvas. E chegaremos nesta altura ao segundo momento de trabalho colaborativo em que os participantes gastarão 5 minutos a pensar nestas e noutras questões que poderemos vir acrescentar e que servirão depois de conversa durante os 10 minutos finais desta segunda parte. Obrigado.